Pois até hoje o nosso funk Ai que saudade que eu tenho E sinto não vou te ir Pois até hoje o nosso funk está por cima Ai que saudade que eu tenho E sinto não vou te ir E sinto não vou te ir Então perdi o melhor Que há muito tempo Há muito tempo atrás Surgiu um movimento Que a cada dia que passava Um ritmo moderno E muito maneiro Surgia assim o nosso funk Põe vários pantatons Internacionais Surgiram os CMCs De vários festivais E o DJ nos bate Mandando express E levando ao delírio os funkeiros Pois até hoje Que saudade E que eu tenho do meu E sinto não vou te ir Então perdeu o melhor funk do Brasil Mas o tempo passou Tanta coisa mudou Várias relíquias que existia Acabou o festival Acabou a matininha Até o meu vinil Hoje virou Mas o meu funk continua E cada dia E cada dia que passa A massa da antiga E a nova G Humildemente vem cantando esse refão Pois até hoje o nosso funk Mas que saudade que eu tenho E sinto não vou te ir Então perdeu o melhor funk do Brasil Pois até hoje o nosso funk Ai que saudade que eu tenho E sinto não vou te ir Hoje te estou Então perdeu o melhor funk Do Brasil Perdeu o melhor funk do Brasil Gente brigadasso por ter esse carinho A galera aqui de cima A galera lá de cima A galera aqui de baixo No fundão Aqui é tema de festa Quebra Nossa senhora Bate na palma da mão 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 Pra todas as princesas de plantão Pra rapaziada que fortalece Na mó e não na moleque Desde quando você se foi Dentro do meu A gente eu tento te esquecer Mas eu acho que isso E a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Já não sei O que fazer Já diz eles quando eu penso Me dar O que? Porque eu lembro de você Daqueles que eu nunca Que eu nunca esquecerei Então volto a dizer amor E eu te amo Eu quero ouvir Princesa O que? Tu tá voltando pra mim Eu te amo Princesa Por favor volte E homenagem A homenagem a todas as princesas Não é maior Não é Vem A galera da antiga Mandar um forte abraço Meu amigo Rafael Que tá ali A gente tá junto Nessa caminhada Né moleque Foi a galera da antiga Nossa senhora né gente Aqui tem uma de festa mesmo Só tem filé aqui na frente Foi numa roda de E o seu 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 E a nossa E a nossa E a nossa amizade Te colocando no meu Porque eu te amo E quero Você sempre E a vida A verdade E o destino Trouxe Mas eu pensei Olha que eu pensei Meu gente Não é não Pensei que esse Sofrimento Nunca ia Mas com o que? Mas com a ajuda De Deus Você voltou Pra mim E hoje Hoje estou Muito feliz Amor Tenho paz E eu Eu tenho uma nova Por quê? Porque eu te amo Te amo Te amo E quero E você E a vida A vida Dá volta Do destino Por quê? Você para mim Mas eu sei Mas eu sei E quero E quero Você sempre A vida Dá volta E o destino Trouxe Vocês para mim É o destino É o destino Somos mais você No fim de semana Chega Sexta-feira E o dali Come à vontade Aonde? Tem várias gatinhas No meio do salão Mexendo a ter pintar E o popozão E para os amigos Que tão na atividade Que fortalece E deixa a gente à vontade Chega os MCs Pra poder cantar E mostrar que é o funk Favela Estamos à vontade Nós somos Favela Estamos à vontade Somos mais você Com a radicão Vem o vacilão De governar o movimento Já tamo ligado No procedimento Simpático Albuto Dos irmãos Que faz Errado Vira certo Se acha esperto Só fortalece Quem tem mais O tempo é o remédio Proceder Se mostra A carrozada A simpatia Já tá virando Epidemia Eu falei uma vez Que novamente Eu vou falar Pra curar safado É bom tá ligado Vacina Por isso eu te digo Cuidado comigo Meu bonde bolado É o perigo Garoto metido É só canto Cheira de bandido Porque Ele vive na sombra E agrada vagabundo É sua profissão Corpo de ganância Ambição Simpatia com é Vive na sombra Do patrão Agrada vagabundo Corpo de ganância Ambição Simpatia com é Quero ver O simpático O simpático O simpático O simpático O simpático Para de fumar O simpático Sem simpatia Né, gente Quebra Aqui tá cheio, cara Tá cheio, né, amigo Tem alguma poderosa aí, gente? Tá lotado de poderosa aqui, né? É o baile do glamour, amigo Não mole não, hein? BH e... Cara, isso aqui tá bom demais B Glück Amorosa Vale é a briga Poderosa Poderosa Nos envolve Nos fascina E se quiser falar de amor Vai esclarecer Vou te theaters Foi em matéria de amor Vou fazer o que vibrar Do meu estilo vai e vem Não tá ficado, já vou te dar Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar, interior Remexe, remexe gostoso E vai descendo até o chão Camorosa Poderosa Pois nos envolve, nos fascina A gente sai, não Camorosa Rainha do funk Olha, olha que diamante Nos envolve, nos fascina A gente sai, não A dança gostoso E quebrando até o chão Feitinha moreninha Por que? Me deixa doidinho Quando dança, primitinha O funk do meu rio se espalhou Pelo Brasil, até quem não gostava Quando viu Mulheres Mulheres, saradas Linda, deslumbrante Corpo de sereia Se tu não curte o funk Pode gritar de bubira Bote uma breque esperta E se junte a massa Funkeiro Camorosa Poderosa Nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso BH é muito bom É bom demais, né, IG? Gente, tem alguém apaixonado aí, gente? Só ver Tá na hora da gente falar de amor, né, IG? Pra cá Primeira pergunta, né, IG? Pra mim não tomar porrada É casada, solteira, qual é a parada? Ih, me dei bem De frente pra cá Solta É só pra cá Tá amando, hein? Se não tiver amando, não rola aí, IG? Não é mole, não, né? Calma, amor, tá calma nessa hora Não é mole, não, não vale Sonhos, amor, esperança Desenhos, não podem faltar Será que você já se apaixonou? E já viveu, enfim E já viveu, enfim Um grande amor Vidas, desejos, detalhes Que o tempo não pode explicar Cada emoção O seu coração Vai viver, enfim Uma louca paixão Amar é viver E hoje eu amo você Te quero, amor Meu bem, querido Tudo que joguei fora Todas as minhas canções Larguei pra ficar contigo Pra sempre Tudo que joguei fora Todos os momentos de amor Larguei pra ficar contigo Pra sempre Pra sempre Todas as minhas canções Todas as minhas paixões Larguei pra ficar contigo Pra sempre Pra sempre Para sempre Não, 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 não Não, não, não Obrigado você, filha Nossa Senhora, né, LG? Que é, amor É muito forte Que dá até um calor no bagulho É que é isso, hein A gente volta no tempo Pra recordar uma época Que não pode ser esquecida Jamais, né, gente Eu só quero Ser feliz É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre É É ser feliz 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 Onde eu nasci E poder Me orgulhar E ter a consciência Que o pobre Que beleza Deixa de ser violenta E deixar a paz De nascer Os funkeiros Sangue bom Que delícia Opa 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 Mas é que eu moro na estrada Da posse Eu amo você É que eu moro na estrada E o nosso Que delícia Amor Queria que você Amor Queria que você Me desse uma solução E me desse uma solução Qual a diferença entre o chá meu fangue E o outro Qual a diferença entre o chá meu fangue Olê Olá Salgueiro Vem com pina E a força E Eu quero ver O que? Sacudir na massa E Oi Agitar o mundo Oi Com salgueiro Força e pera Com salgueiro Força e pera Ninguém pode parar Com salgueiro Força e pera Ninguém pode parar De 0 a 10 O bracinho lá em cima Pra passar o clima de energia Positivo Nem a mole não, hein? É só de mim É só festa Hoje eu vim para poder Para poder contar Falar do que? Falar das coisas que ficou guardado E que deixei de lado Aquele amor Meu coração Meu coração Pois já te entreguei Me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Eu pude perceber Que eu iria Que eu iria Quero ver Igual a você Eu sei E de 0 E até hoje E ainda sonho Que um dia Será que vem? Um dia vem, né? Igual a você Eu sei E de 0 De 0 até este E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia E os seus carinhos Os seus carinhos Eram verdadeiros Eram um pouco parceiro Me fascinou E até hoje Ainda sinto saudade Daquele olhar Do seu amor Ainda me lembro Daquele sorriso Que era tão bonito E se acabou E até hoje Procurou alguém Para me esquecer Do seu amor Quero ver Igual a você Eu sei E de 0 E de 0 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 E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia Eu vou ser E todos vocês Como sempre Estão de parabéns Estão de parabéns Neiji Ô filé Vou cantar Segura a onda Que eu vou cantar pra você Dois minutinhos Não é mole não Neiji Quebra É isso Não liguei Sua mente Me entreguei De que? Eu nunca Eu nunca pensei Em te deixar Meu sonho E eu E eu aprendi Que tudo acabou E hoje Que me deixou Que me Faço de tudo Pra te esquecer Eu fico tentando Mas não dá Já chega Me enganar Por que? Por que? Por que amo? Por que quero você? Deixa comigo hein Amor nunca te deixei Por que me apaixonei Mas você E eu Resolvi me afastar Para você se ligar Que sou eu Eu nunca Eu nunca pensei Que ia acontecer Quando a gente Se afastou O meu amor O meu Pode deixar Não vai mais sofrer Por que eu Com muita certeza Eu vou Pra sempre Sempre vou te amar Porque Porque amo Você Porque quero Você Dez anos E até hoje A galera Canta não é maluco? Cem por cento Ele é a irmã do rei Ele é a irmã do rei Ele é a irmã do Beto E Elisa Espona do rei Não mole não né cara Faz parte da minha vida Da minha história E a gente transformou em canção A gente procura levar Esse punk de paz E de alegria Por esse Brasilzão afora Não mole não hein gente Vou cantar Eu vou cantar Diz pra mim o que seria de mim Eu vou cantar Eu vou Diz pra mim o que seria de mim Em cada estrada Em cada caminho E as vezes As vezes Estão sozinho Levando meu som Levando o que? Levando alegria Amor e muita felicidade Agradeço Por quê? Por tudo que ele me dá Me dá alegria Te compor e te cantar Te compor e te cantar Vou cantar Eu vou Diz pra mim o que seria de mim Eu vou cantar Diz pra mim o que seria de mim Seria apenas Mais um cidadão Perdido no mundo Vivendo de ilusão Mas corri atrás Não esperei pelo destino E a minha estante Hoje está cheia de discurso É gratificante Você Um fã te pedindo Nunca deixe de cantar Vou cantar E vou E vou Mais adiante Diz pra mim O que seria de mim Se não fosse o funk O que seria da gente ser o funk da IG? Solta o vote Nossa senhora, hein? A gente volta no tempo mais uma vez na IG Que delícia, né, moleque? Amor, porque você me Apenas quero Você não Não vou conseguir mais viver Ainda lembro Até hoje Está no pensamento Amor Uma segunda Você não Foi ter me esquecido assim Ainda sinto A nossa paz Não é como Mais ainda É forte o bastante Para Querer Você Tendo você Estou no Paraíso É um álcool As estrelas me dizem que eu Eu sei que Muito novo Mas a idade não importa Quando você De alguém Quero ver E essa pessoa Por mim Ela não me E não me Gosta Eu tenho É mais É que correr Atrás De alguém Que me O que? Que goste De mim Do jeito Eu passo Por O coração Bati Que eu Começo A chorar Amor Estou Eu sou MC Estou Apaixonado Você gosta De Ficar Aguardando Sofrendo O tempo Eu Conto Esse O É do Sofrendo No meu Pensamento Eu Guardo Seu Recado Quando Voltou Eu Só vejo Se eu Pensei Até mesmo Vem Morrer Morena Vocês Vocês Valem Mais que Um Diamante Eu Não Não Dá Pra Colocar Outra Não Faça Isso Como Ele Está Ele Está Sedento De Faixão Eu Entrei Em um Desespero A B Foi Não Deu Pra Aguentar Quem Na Palma Da Mão E aí E aí Marcinho, é isso aí Bobinho, diante de tanta guerra e de tanta violência Viemos trazer um corpo de paz e harmonia, em forma de canção Não é mole não hein, eu sou Marcinho de bom Sou pobre com o de Santa Cruz, sei que já passei por tantas coisas juntos Mas me superei hoje, eu sei que eu venci Pois a vida é de momento, mas temos talento A estrela vai brilhar, em qualquer lugar Já pedi ao meu bom Deus pra me dar uma luz Pois não sou mãe, nada nessa vida sem ter Jesus Agradeço aos meus fãs, com todo carinho Eu olho para o lado, sempre não estou sozinho Hoje eu voltei, quero cantar Pois me correi minhas veias, sou de qualquer lugar Sou da zona oeste, onde brilha a nossa luz Hoje eu sou Marcinho de bom Sou Bobinho de Santa Cruz Eu sou Marcinho de bom Sou Bobinho de Santa Cruz Tanta, 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 tanta Nessa estrada da vida, tanta coisa rolou Emoções e sentimentos, a gente trocou E do palco eu sentia Por quê? A sua energia Enquanto eu cantava, pra mim você sorria Dois amigos que ficaram pelo caminho Vai precisar que cantei com muito carinho Eu dedico essa canção Vem na união Vem na união Vem lá no fundo do coração Memore não, hein? Vem na união Hoje eu voltei, quero cantar Foi de pó em minhas veias Ser de qualquer lugar Sou da zona oeste, onde brilha a nossa luz Eu sou Marcinho de bom Eu sou Marcinho de bom E quem ilumina nossas vidas é Jesus É o nosso, gente Seja aqui em qualquer lugar, ele tá sempre com a gente, né? E eu dedico a todas as pequenas garotas, né DJ? Não é mole não, né cara? Quebra Que delícia, né? Aqui em BH Só tem mulher gostosa Só tem filé, né, maluco? Com você eu conheci a inocência do Conheci, né? Com você eu aprendi Amar sem sentido Oh, inocência do amor Oh, amar sem sentido Tão linda como um som Que abre minha manhã É você Sei que nunca Só sei Só sei que vai me deixar Te amando Oh, oh, oh Preciso Preciso te beijar Pequena garota Pequena garota Pequena para mim Não sei como explicar Não vem me maltratar Oh, oh, oh Pequena garota Pequena garota Seus beijos Seus beijos transformou Carinho sem amor Foi assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Oh, oh, oh Pequena garota Em homenagem a todas as pequenas garotas Não é mole não, né? O que que é isso, né, maluco? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vou catucar Eu Joga Joga o tambor Que eu quero Que eu quero Fucanaputuca com você Vem minha gostosa Que eu digo Joga Joga o tambor O alto Que eu quero Que eu quero Fucanaputuca com você Eu vou cair Na noite E vou pra onde? Pra PH Pra curtir um bar de funk Na mulherada Meu mano Bate em cabeça Fica à vontade Com os amigos A noite inteira Na atividade E no sapatinho Tome a picada E sem picolo Epa Eu sou da antiga Não Eu sou da antiga 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 Eu vou te dar Eu sou da antiga 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 O meu peito ferido chorou de tanto castigo Tem alguém que me ama, mas eu não vou negar E penso a notar aos nossos velhos tempos Já tive um momento e me lembro que me abandonou E com tristeza, olha o que passou, vejo aquele tempo Hoje, hoje acho que estou curado Tem alguém que me ama, sempre do meu lado Mas eu não vou negar, as vezes me dão uma fraqueza Eu penso em voltar aos nossos velhos tempos Aqueles momentos e me lembro que me abandonou E com tristeza, olha o que passou Vejo aqui dentro Eu vejo aqui dentro Que acabou Acabou nada né DJ? Nossa Senhora gente, brigadado por todos os carinhos né? Nossa Senhora hein Se não tá duro, como é que tá? Se não tá duro, como é que tá? Se não tá duro, como é que tá? Eu sou cidade de Deus Eu sou cidade de Deus E a de Deus é o que? A de Deus ela se nem molha ou nem gê Nem melhor nem pior A pena é diferente Bond de BH Demorou fechar com a gente Se quiser Só tem uma solução E se quiser Se quiser puxar o bonde tem que ter sabedoria Sou 100% humilde da favela Sou 100% humilde da favela Porque na favela tu tem que saber viver Porque ficou de virar um mano Tem muito pelo saco que se julga o melhor E troca a mulher Fica perdendo a linha sufocando os de mão Tem medo, sangue, suga, cobra, cega E nem melhor nem pior Bonde de BH Demorou fechar com a gente Se quiser conhecer Demorou fechar no bonde dos irmãos Que que é isso hein gente? Enquanto isso Com olhos da janela e Me implorando E a distância Mas a distância E apesar do eu Do amor que eu tenho Era só mais um Silva que as deu Ele era banqueiro Ele era banqueiro É só mais um Silva que a esteira não brilha Ele era banqueiro Mas era banqueiro Era pai de família né? Mole não né gente? Que que é isso né? Brincadeira não né cara? Agradecendo ao DJ Beto Rodrigues Ao DJ Hey Por esse Pago Funk Espero poder participar do próximo Não é mole não né cara? Vem o segundo Pago Funk aí Vem a princesa há tanto tempo Se Até pensava que acabou Nas noites feias Eu lembrava de você E hoje me pegou Naquele dia que eu te vi Meu coração No dia No dia Eu tem lugar Tô com meu coração Oh Quero seu amor Quero te fazer Esqueço o que passou Deixa eu te querer Quero seu amor só pra mim Bem mais feliz Esqueço o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Olha meu amor Queria ter você E você não tava aqui Quando chegava a noite Eu começava Pediu o que? Pra você voltar Mas você não voltou E o tempo? E hoje? Hoje estou aqui Frente a frente a ti E sei que não te esqueci Quero Pra quê? Quero te fazer Esqueça Esqueça o que passou Deixa eu te querer Quero seu amor só pra mim Bem mais feliz Esqueça o que passou Deixa eu te querer Gente, brigadaço por todo esse carinho do fundo do coração BH a gente está sempre em casa, né maluco? A galera em geral, a galera em geral, brigadaço mesmo, hein? Tamo junto, bebo Ei, brigadaço Olha meu amor Olha meu amor Queria Queria ter você E você não estava aqui Quando chegava a noite Eu começava a chorar Pedeia para Deus Pedeia para Deus Mas você não voltou E o tempo? E hoje? Hoje estou aqui E sei que não te esqueci Quero seu amor Quero te fazer Esqueça Esqueça o que passou Deixa eu te querer Deixa eu te amar Nossa senhora, né, IG? Brincadeira, não Natal está chegando Trabalho novo Feliz Natal para todos nós, né, gente? Muita paz Um próspero ano novo Isso sim é vale-funk, né? BH, com certeza, está de parabéns Nenhuma briga enquanto eu estava cantando De parabéns, né? Vale-funk é isso, né, IG? Outras virão, né? Quebra A gente não tem o instrumental dela aqui não Então eu vou levar na capela Segura aí A pedido do Beto aqui Eu olho as estrelas E elas estão distantes Mas tenho fé E vou mais adiante Nos sonhos que se vão Envolve o coração Às vezes vem forte A solidão Coisas do passado Que ficarão guardadas Na mente e no peito Sufocados E pode ir pra fora O que é preciso O seu lindo sorriso Amar é tão bom, tão bom Chega de sofrer A minha vida Amar é tão bom Chega de sofrer A minha similha A minha vida Que amar é viver Nossa senhora, né gente? Pra gente sair daqui com o coração cheio de paz Cheio de alegria, cheio de harmonia Gente, brigadasso por todo esse carinho, né DJ? Saideira, né DJ? Beto, brigadasso por todo esse carinho Feliz Natal pra todos vocês Muita paz Muita saúde Que no próximo Pago of Fun Que a gente possa estar aqui, né cara? Se Deus quiser, viu Marcinho? Vem pra cá também pra filmar ali Amor e carinho Brigadasso gerado por todo o coração Amor e carinho Não quero mais viver Não quero mais viver Nessa solidão Só você é o remédio Bem pra cá também pra filmar ali Não quero mais viver Não quero mais viver Sem o seu calor Eu quero ouvir o coral bem forte Hoje eu segui, segui de mar Se eu pudesse, o quê? Voltaria atrás, por quê? Pois a solidão já me faz sofrer E onde quer que esteja eu lembro É ruim, é muito ruim, né? É ruim demais viver na depressão Por favor, por favor, não machique o meu coração Não quero mais viver nessa solidão Só você é o remédio pro meu coração Não sei mais viver sem o seu calor Só vocês que me transmitem a paixão e o amor Quem gostou dá um grito! Obrigadaço pelo carinho Tamo juntinho E aí sangue Nerd, tá unindo as duas rapaziadas Eu queria que você mandasse um alô aí pra toda a rapaziada do pagode E a rapaziada do funk O pagode e o funk tá sempre andando de mão dadas, cara Não só aqui em BH, como no Brasil inteiro O pagode funk tá sempre andando de mão dadas A gente tá sempre junto, né? Eu só tenho uma coisa pra dizer pra galera de BH, né gente? BH é paz e amor Quem curtiu sei que é valor Vai um abraço pra galera Que brincou sua vera Sem arrumar confusão Um conselho pros amigos BH é um paraíso E mora no meu coração Um beijo! Mensagem do Marcinho Valeu, rei! Aqui!